Logo na primeira hora de hoje, por volta das 7 horas e 30 minutos, na Avenida Brasil, próximo ao Emonúcleo, em Pato Branco, uma colisão envolvendo uma motocicleta e um Fiat Palio foi registrada. Com a batida, o motociclista ficou ferido. O SAMU socorreu a vítima, que sofreu alguns ferimentos, sendo encaminhada à unidade de pronto atendimento de Pato Branco.